É tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de se entregar a Deus. É tempo de viver, como em algo vai ouvir a Tua voz e obedecer em Teus átrios. Eu quero sempre estar no santo lugar, me render e Te adorar em Teus átrios. Eu quero sempre estar, tudo o que eu preciso está em Ti. Tua casa é o melhor lugar pra mim. Onde eu posso me achegar e contigo conversar e dizer tudo o que sinto. Pois o meu prazer, Senhor, é viver para Ti.